Estamos aqui para mais uma videoaula sobre vocativo no canal Educar Sempre. Vocativo. Querida, cheguei! Reflexões sobre o uso da língua. Vocativo é o termo da oração com o qual interpelamos, invocamos ou chamamos o nosso interlocutor. No exemplo que recém vimos, temos a oração. Querida, cheguei! Nesse caso, querida, vocativo. Porque é o termo pelo qual nós interpelamos, aquele pelo qual vamos estabelecer o diálogo. Observe que o vocativo não assume o papel de sujeito da oração. Ao contrário do sujeito, o vocativo vem sempre isolado do restante da oração, intercalado por vírgulas. Querida, não é o sujeito da ação. O sujeito é aquele que faz a interpelação. Querida, cheguei! Ele interpela o seu interlocutor por meio do vocativo. Querida, observe sempre. Na oração, quando o vocativo está intercalado, ele vem isolado entre vírgulas. Caso vier no final da frase, ele será precedido por vírgula. Porém, se estiver no início, a vírgula virá depois do termo. Vejamos agora um trecho do príncipe desencantado, ou seja, o vocativo num contexto de uso. O príncipe desencantado. O primeiro beijo foi dado por um príncipe numa princesa que estava dormindo encantada há 100 anos. Assim que foi beijada, ela acordou e começou a falar. Muito obrigada, querido príncipe. Você por acaso é solteiro? Sim, minha querida princesa. Então nós temos que nos casar já. Você tem um castelo, é claro. Deixa eu pensar. Quantas amas vou ter que contratar? Umas quarentas. Eu acho que dá. Tantas assim, responde o príncipe assustado. Ora, meu caro, você não espera que eu vá gastar minhas unhas lavando e passando, não é? Não me venha com essas desculpas e sarrapadas, diz a princesa indignada. Eu estava aqui dormindo e você veio e me beijou. E agora, vai querer que eu ande por aí como uma gata borralheira, não é, meu caro? Então vamos retomar o emprego do vocativo. No primeiro caso, nós temos o vocativo no final da oração. Veja bem. Então, nós temos a vírgula, o vocativo e o sinal de pontuação. No segundo caso, nós temos o vocativo intercalado. Então, fica entre vírgula. Na hora, meu caro, você não espera que eu vá gastar minhas unhas lavando e passando, não é? Já no último caso, né? Aparece lá no final. Você não vai querer que eu ande por aí como uma gata borralheira, não é? Meu caro, eu vocativo no final. Dando continuidade, destacamos só um pouquinho da aplicação desse conteúdo para separar e refletir um pouquinho mais. Releia, então, esse trecho. Então, nós temos que nos casar já. Você me beijou e foi na boca. Afinal de contas, não fica bem, não é mesmo? É, querida princesa, você tem um castelo, é claro. Tenho, princesa. Então, fica aí a pergunta. Quais são os vocativos que aparecem nesse trecho? Um tempinho para vocês localizarem. Então, vamos lá, conferindo o conhecimento. No primeiro caso, aqui nós temos um. É, querida princesa. Um exemplo de vocativo. O segundo, tenho, princesa. Mais um caso. Então, nós temos dois vocativos. Mais uma perguntinha. Você viu que o vocativo é separado por vírgulas do restante da oração. Por que que nesse caso, o vocativo foi separado do restante da oração por meio de reticências e não de vírgula? Fica aí a perguntinha. Já pararam para pensar? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar. Qual é a função da reticência na nossa língua portuguesa enquanto sinal de pontuação? Uhum, demarcar uma pausa, né? É, aqui também não é diferente. Nesse caso, né? Porque nesse contexto era importante enfatizar a pausa do príncipe ao dar a resposta à princesa. Muito bem. Dando continuidade, vejamos a relação entre vocativo e sujeito. Leia o segundo trecho. Não me venha com desculpas e sarrapadas. Quem é o sujeito dessa oração? Lembrando que nós temos vários tipos de sujeito. Nem sempre ele vai estar evidente na oração. Vamos lá? Pensando. Um tempinho. Hum, carravo. Pois bem. Quando o sujeito não está evidente, nós temos que pensar. Se ele é inexistente, né? Ou se ele está oculto, subentendido, né? Se está marcado pela desinência do verbo. Como é aqui o caso. O sujeito desinencial, você. Você não me venha com essas desculpas e sarrapadas. Então, o sujeito desinencial, você, né? Referindo-se ao príncipe de acordo com o contexto do conto. Era esse o nosso conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. E o nosso próximo vídeo será apóstolo. Até a próxima. E bons estudos.